Música Música Isso aí galera, sexta-feira estamos aqui na São Paulo para a equipe com a Giovana Fala aí Giovana, tudo bem? E aí, preparada para o salto? De jeito nenhum, não te colocaram nessa roubada né, conta aí, quem é o culpado? Não, eu mesmo Você mesmo é a culpada? Arrastou mais alguém? Meu pai E aí, vamos lá para cima, minha mãe não vai? A mãe não Ixi, alguém tem que cuidar do cachorro né? Eu tenho que cuidar do cachorro Mas o cachorro não deixou, coitado E aí? E aí, vamos lá? Quer voar então? Vamos E aí, primeira vez Vem com a entrevista Isso aí, vai lá, continua aí a entrevista vai A Giovana, o paizão E a mamãe vai, não vai, só não vai porque tem que cuidar do cachorrinho né, senão Se não fosse isso iria não? Com certeza Eu acredito em você Tu não tem bola pra ir lá? Isso aí, chefe de bola Bom salto pra nós Daqui a pouquinho, valeu É isso aí, Gabi E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tinhou vazio Estamos chegando na metade do nosso caminho, 6 mil pés, vamos rolar para cima. Mas chegamos aqui, valeu! Vamos lá! Vamos lá! Música E aí, conta lá como é que foi esse jogador avião, mulher. Meu Deus, que loucura! Vamos ficar de pé! Parabéns pelo salto! E aí, curtiu? Foi muito legal! Vamos fazer de novo? Não! Não? Como não? Fala isso! Voltar a filmagem! E aí? Foi bom, hein? Foi! Estamos curtindo em queda livre e tudo mais! Foi legal! Parabéns pelo salto! Tu viu esse cara na nossa frente lá? Valeu! E aí, galera! São Paulo paraquedismo! Hoje é dia 4 de janeiro e a Giovanna vai saltar de paraquedas pela primeira vez! E aí? Giovanna está ali fora, sossegadona! Neboa! Neboa! Na Lagoa! Giovanna! E aí? E aí? Vamos voar então? E aí? Primeira vez! Vem com a entrevista do Nen aqui! Bora lá! Sem jogada, viu? Tá Giovanna, o paizão! E a mamãe não vai! Só não vai porque tem que cuidar do cachorrinho, né? Se não fosse, seria não! Eu acredito em você! Bora lá? E aí? Boa noite! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Já era! Agora só tem um jeito de voltar, hein? Bom salto! Beleza? Acabamos de passar metade do caminho agora Acima das mudas aí já! Bora, tchau, tchau! Bom salto! Agora como é que tá o paizão lá, hein? Quem tá no mais medo, será? Bom salto! Bom salto pra gente! Valeu! Bom salto! Bom salto! Bom salto! Bom salto! E aí 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 Foi bom hein Foi Estava curtindo em queda livre e tudo mais Toca aí Parabéns pelo salto Viu esse cara na nossa frente lá? E aí galera É o seguinte Esse aqui foi a Giovanna Nas alturas Câmera nem nas imagens Eu sou Eric Faz um amor de São Paulo Faz um amor de São Paulo paraquedismo Valeu? É nóis E aí